Papai, eu sou o Fran, rapaz, desse velho Mindê, papai, eu sou o Fran Eu sou o Fran, desse velho Mindê, papai Eu sou o Fran, desse velho Mindê, papai, que tem no YouTube Sou o Fran dele, um abraço Mindê, papai Que é bolacha? Que é bolacha? Que é bolacha, né? Tá bom